O último deles é muito ruim, o primeiro é legalzinho, é muito ruim o último né? Peço, peço, muito fraco, eu tô vendo agora Lúcifer, eu vejo o Jerem, não, é, o trem, o trem é, porra vou começar aqui moro, porra vamos jogar moro, porra vou começar logo moro, porra que eu quero fechar esse jogo moro, porra olha lá é um gato escroto pra caralho moro cara, porra parece um gato de papel moro, porra vou começar a primeira fase aqui moro Olha lá um bloco de interrogação, aí maluco vamos lá que eu vou ganhar o meu prêmio maluco, ué, ué, porra não acontece nada, puta que o pariu essa porra dessa bola me matou